Deus é o mesmo Também o seu amor, o seu poder é o mesmo Como nos dias atrás Fortalece os fracos e repreende os temporais Eu sei que o meu Deus é o mesmo Mas o povo está muito mudado Eu também não estou diferente Mas meu Deus tem me abençoado Existe hoje quem diz Que o culto está muito mudado Até que a teologia A vez de Deus tem tirado Já quase não há milagres Nem batismo também Mas nosso Deus é o mesmo Para sempre Amém Eu sei que o meu Deus é o mesmo Mas o povo está muito mudado Eu também não estou diferente Mas meu Deus tem me abençoado Eu sei que o meu Deus é o mesmo Mas o povo está muito mudado Eu também não estou diferente Mas meu Deus tem me abençoado Mas meu Deus tem me abençoado Eu também não estou diferente E eu sei que o meu Deus é o mesmo